Tá rolando por aí um boato que a atriz que faz a Carol vai sair na décima temporada The Walking Dead, ou seja, não vai nem lutar com a Alfa, com os roadores, nada disso. Calma que eu vou analisar isso daí e ver se isso é verdade ou não. Circulou por aí uma notícia como sendo exclusiva de alguns canais, assim, sabe? Tipo, olha, notícia exclusiva só a gente tem. E a notícia era que a Carol sairia de The Walking Dead na décima temporada. Bom, aí eu fui checar a fonte dessa notícia, né, pra ver se a atriz tinha dado entrevista, se os diretores da série tinham dado entrevista, e não. Não tem fonte nenhuma. Sabe aquela coisa, assim, bem porca, do tipo assim, olha, o cunhado do meu primo, ele tem um vizinho que namora uma menina, que é irmã de um cara, que entrega pizza pro cunhado do roteirista, aí ele me contou. Sites grandes, que nunca deram fake news, que sempre se pautaram em fazer notícias sérias, com fonte, com tudo isso, não publicaram nada sobre isso. Sites que sempre colocam, segundo o diretor e coloca a entrevista embaixo, segundo a atriz e coloca a entrevista embaixo, pois é, esses sites não publicaram nada. E isso são sites gigantes, sites, assim, de milhares e milhares de acessos diários, e eles não têm acesso a essa notícia. Quem teve acesso a essa notícia é canal pequeno e site pequeno. Ah, galera, pelo amor de Deus, né? Fora que a atriz que interpreta, a Carol, a Melissa McBride, assinou do ano passado o contrato pra mais três temporadas. Ou seja, ela assinou o contrato e logo na sequência saiu da série? Que loucura! Olha, contratos não se quebram assim, porque a produtora coloca uma multa milionária pro personagem não sair da série. Um grande exemplo disso é a atriz que faz a Michonne, né? Ela queria sair de The Walking Dead. Não vou nem discutir se ela tá certa ou errada. Mas como ela queria sair de The Walking Dead, na mesma época que foram oferecer o contrato pra ela pra mais três anos, que ofereceram para a Carol e ofereceram para o Daryl, ela simplesmente não assinou, porque ela não queria ficar mais três anos. Ou seja, esse boato aí da Carol, totalmente fake news. Podem ficar tranquilo que vai ter muito mais da Carol em The Walking Dead. Se você quiser ganhar essa lucília aqui, basta você clicar aí embaixo em ser um membro que você vai concorrer a ela. As filmagens pra décima temporada da The Walking Dead começaram semana passada. E nesse meio tempo de férias entre as temporadas, não tem muita notícia pra dar. Dá muito trabalho você cavar coisas antigas pra fazer, tipo, curiosidades da primeira temporada, da segunda temporada, como eu fiz aqui nesse vídeo. Dá muito trabalho e pouco acesso. O que dá acesso é notícia bombástica, do tipo, Carol vai sair de The Walking Dead. Aí todo mundo clica e o site ganha muito dinheiro. Ou seja, alguns sites preferem apelar para o fake news do que trazer notícias de verdade pra vocês. Afinal de contas, quem que vai lembrar de cobrar esses sites quando a Carol não sair de The Walking Dead? Ninguém. E eu lembro que teve canal assim que jurou de pé junto que Rick Grimes ia voltar na cena final da nona temporada. Pois é, né? Não voltou. Alguém foi lá cobrar? Não. A pessoa simplesmente deleta o vídeo e finge que nada aconteceu. Enfim, como a sua mãe já disse, não confie em tudo que você lê na internet. Tem outros vídeos aqui do canal pra você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!